Meia-noite e 34 minutos é a hora que o homem agride a companheira na porta do elevador de um hotel no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. As imagens são fortes. Quando a porta abre, ele dá o primeiro soco. Na sequência, mais um. A mulher não tem chance para reagir. Logo, ele bate nela por mais três vezes, uma delas dentro do elevador que fecha a porta. Mas, ao sair de lá, ele vai atrás de uma segunda vítima, um recepcionista do hotel, que limpava o chão. E eu escutei o barulho. Comentei para o rapaz, elas estão batendo nela. No que eu me virei para olhar para o elevador para ver o que estava acontecendo, ele acabou partindo para cima de mim sem nenhum motivo. E me batendo, me jogando contra a parede, rebentou a porta de vidro, me agredindo como se fosse motivo algum. Sem nunca nem ter visto o homem que estava alterado, o funcionário foi agredido. Perceba que ele tenta escapar, mas o hóspede não para. A mulher tenta deter o companheiro, mas não consegue. Quando aconteceu, na minha cabeça, eu pensei em não reagir. Apenas só me defender e tentar segurar ele. A partir do momento que eu vi que eu estava segurando, ele não estava me escutando, ele não estava parando, eu decidi sair do meio da confusão, ir para algum lugar e procurar alguma coisa para me defender. Depois de muito curso, depois de ser jogado nas paredes, no chão, eu consegui sair do meio dele e correr para as escadas, para procurar alguma coisa para me defender. Quando eu consegui achar, eu desci e não estava mais lá, já tinha subido por quatro. Foi aí que eu acionei o serviço mil e estava no 9-0. Não era a primeira vez que o casal iria passar a noite no hotel. No sistema, já constava o cadastro deles como clientes deste local. Mas, mesmo assim, era necessário fazer um check-in. Porém, o homem não estava com os documentos. O recepcionista, ao conversar com o casal, percebeu que o homem estaria embriagado e decidiu apenas confirmar os dados já cadastrados no sistema e liberar o quarto para eles. Porém, mal ele sabia que minutos depois seria vítima de uma agressão. Eu realizei o check-in deles e, nisso, o rapaz sentou na recepção, enquanto a outra moça foi levar uma raiva para ele e acabou deixando ela cair e quebrando no chão. Eu falei para ele que não precisava limpar e, nisso, ela subiu para guardar a mala dentro do quarto dela. Enquanto eu subi também para pegar os objetos para limpar, um rodo, um pano. Quando eu desci, o rapaz não estava mais lá. O casal foi parar na central de flagrantes. O suspeito deve responder por violência doméstica e também por agressão contra o jovem que estava trabalhando.